Atenção, vale a esquerda, vale a esquerda, 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 volei, acelera, agora que eu vou mexer comigo, vem, esquerda, vem, tá, direita, acelera, vou fazer agora o contrato, volei de direita, vem, volei de esquerda, um smash pra passar, dois smash pra um ponto, ó. Vem, volei de direita, volei de direita, volei de esquerda, ó, agora prepara, dois smash, abre o ponto, vamos. E na linha, o que foi lá, não é? Beleza, esquerda, prepara e bate, vamos. Bora. Tá bom. Olha a facilidade que foi se fez, e não foi uma pancada, direita, ó, esquerda. Vamos colocar isso aqui. Vem, vem, isso, esquerda, pra frente. Agora, quando você mexe, só pra passar, vamos ter uma frequência. Vem. Não, não. Olha que mirou essa foto. Eu queimo pra cima. Vai lá fora. Não, era pra ser bem ali no colho. Vai em cima. Isso aqui, vai pra lá. Sim, mas você quer fazer isso aqui, pra você me mata? Vai fazer de frente. Então fica bom de lado. Vai. Tá bom. Vai lá. Vai lá. Tá bom? Vai lá. Mas vai ser mais aqui em cima da bola e raspado, ó. Vai. Tá bom? Vai. Vem. Vai. Abre. 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 Vem. Desculpa, desculpa. Eu enrei o lançamento. Como funciona agora. Abre. Abre. Vem! Esquerda! Vem! Mexe! Tá? Essa bola! Direita! Vem! Esquerda! Atenção! Fala e bate! Boa! Agora é o seguinte! O que vai falar com a cor? Se vai ser amarelo, se vai ser azul, se vai ser rodo. Vai! E agora? Azul! E agora? E agora? Ah! Depois, né? Vamos lá! Bate! Fala e 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 bate! Isso! Vamos! Lá em cima! Olha a diferença! Vai! 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 Vamos! É esse ajuste que você tem que fazer! E essa força que começa a continuar! Esquerda! Ele quer bater forte ou bem e left! Vai! Literalmente tem dinheiro! Você decide, esquerda e esquerda! referral~! Vamos lá! Vai! Vai! Vou lembrar de troca, entendeu? Ó! Vai! vai, não, não faz isso, a bola vira alto, violenta lá em cima, preparou, boa, vai lá, tá, agora vou jogar mais atrás, vai ficar mais difícil, controla, vamos, tenta quase, e agora, vem, vem, boa, vai lá, defende, ataca, boa, vamos, atende, ataca, defende, esquece que a bola, agora só preocupa nessa, vai, na quadra, vamos, isso, vamos, vamos, ó, quero botar um lado pesado, vai lá, entendeu, ó, perna pesada, porque, eu sei que aquela pessoa é mais taca, eu vou dar de novo, ó, eu tenho que me enquadrar, pra acertar, às vezes é mais perna do que braço, a bola vai cair com o passo na frente, só aí, sem o passo, vai lá, fora a distância, boa, desculpa, defende, e agora, vem, e vai tentar exigir, dar uma frutinha, como assim, mentira, vamos lá, entendeu, mexe, agora tá tudo bem, isso aí, entendeu, vem, isso aí, a pessoa, quando ele se mexe, vai até bater e matar o pão, bom, opa, vai, boa, vai lá, vem, ótimo, devolve curta, contigo, boa, devolve curta, vai, vai, vai lá, vamos, botar, bora, azul, azul, vem, bora, azul, vem, bora, azul, vem, bora, Vai! 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 A bola! Vai!